Primeiro, gente, seja transportando um pouquinho de maconha, uma quantidade mínima, seja roubando o celular, isso não pode ser justificado. Não quer enfrentar a justiça, e eu não defendo também nenhum excesso da polícia, defendo que seja cumprida a lei. Não quer enfrentar a lei e a justiça, não porte maconha. Ponto final. Seja pouco, seja muito. Se a gente começar a relativizar, vai chegar no discurso que a gente estava indo para esse debate agora há pouco, de que, poxa, mas ele vai roubar o celular ali, coitadinho do menino. Gente, e eu quero trazer Zé Eduardo, Gabriela, porque pediram alguns exemplos de outros países. Vamos ver o que aconteceu em Medellín, na Colômbia. Medellín enfrentou o narcotráfico. Medellín já foi a cidade mais violenta do mundo, com mais de 300 homicídios para cada 100 mil habitantes. hoje tem 6, 7 e é a cidade mais inovadora e inteligente do mundo. Eu estive lá para conhecer o caso. E lá teve um combate pesado ao tráfico de drogas. Teve o enfrentamento das Forças de Segurança Nacional. E isso é preciso para a gente combater o crime no Brasil. Mas não se resolve somente com o combate à segurança pública. Se resolve ocupando o lugar do crime. Não é descriminalizando as drogas que a gente vai resolver o problema da juventude, que é aliciada pelo crime. Não é descriminalizando as drogas que a gente vai resolver o problema da escola, do saneamento, da saúde, sabe? Do espaço de cultura que deveria ter na comunidade. O crime ganha espaço, gente. Aonde o Estado não atua. O Estado deixa essas pessoas à margem. O Estado desmonta o ensino médio. A polícia tem que combater. E a hora que combate, a exemplo do que começou a ser feito no Rio de Janeiro, infelizmente, não foi a política completa, como o exemplo de Medellín, tira o crime organizado e coloca escola e primeira infância de qualidade para dar uma outra oportunidade para esses jovens. Tire o crime organizado, não só do tráfico, mas também da saúde. Coloca saúde ali na comunidade. Coloca uma saúde digna, um centro de mediação de conflito do Estado e não o Tribunal do Crime do PCC. Então, um exemplo, doutor Zé Eduardo, é o que foi feito lá. E não dá para fazer isso ser um combate duro contra o crime, reforçando aqui a polícia militar, polícia civil, trazendo inteligência para as forças, garantindo o poder de polícia para a GCN, as guardas municipais, que aqui em São Paulo já foi até questionado, se o guarda prendeu um ladrão cometendo algo em flagrante, vai para a tal da audiência de custódia, ou, rapaz, foi o guarda municipal que te prendeu, então não vale. Algo parecido com isso. Gente, isso não pode ser admitido. Então, trago esse exemplo do que funciona. Não existe vácuo no poder. Aonde a gente não atua, o crime vai ocupar esse espaço. E sobre as cadeias, doutor Zé Eduardo, relembrando essa mesma frase que o Caio citou, aquilo lá não recupera ninguém. As cadeias hoje, e o senhor concorda, não tem nenhum tipo de porta de saída para a pessoa ter uma vida ali, depois daquilo ali. Sabe, aquilo ali é a universidade do crime. Porque o crime controla de dentro e de fora. O senhor, inclusive, comentou isso. Acho, sim, que uma das soluções é poder construir... Agora, sobre o comando do Estado vai demorar cinco anos. Por que não trazer para o debate o modelo de PPP? Por que não trazer para o debate, e eu não estou falando as forças de segurança privatizadas ali para tomar conta da cadeia. Mas todo o serviço administrativo daquilo, a construção, eu não tenho dúvida que vai ser muito mais rápido e eficiente do governo.